Bom, boa noite a todos vocês. Nós tivemos três horas de diálogo dos nove governadores do Nordeste com a presidenta Dilma, o ministro Mercadante, o ministro Nelson Barbosa, o ministro Joaquim Levy e o ministro da Previdência Gabas e o vice-presidente Michel Temer, tratando primeiro de uma agenda política. A agenda política, ela foi bastante clara. Os nove governadores do Nordeste expressam numa carta o seu compromisso com o Estado democrático de direito, o seu compromisso com a democracia que pressupõe regras claras e que diz claramente que quem ganha uma eleição de uma forma limpa deve governar. E que não se pode estar alterando regras em meio a mandato só em função de alguns percalços que, porventura, possam ocorrer, seja na economia ou em qualquer outro setor. Expressamos isso, apresenta Dilma, e, ao mesmo tempo, nos colocamos como agentes da construção de um amplo entendimento nacional. O Brasil precisa construir diálogos, pontes, poder legislativo, poder executivo e sociedade. Nós não podemos simplesmente acirrar as diferenças nesse momento. É fundamental apostar nas convergências. Os governadores do Nordeste têm essa visão para que a gente possa ver esse país retomar o desenvolvimento e o crescimento econômico, possa ver cada vez mais a Petrobras retomar o seu papel de destaque, se livrando das coisas que, porventura, tenham atrapalhado, mas sendo a grande empresa brasileira que ela sempre foi e vai continuar a ser, preservando as políticas de combate às desigualdades sociais e regionais e apoiando também uma ampla reforma política. Reforma política, no nosso entender, precisa ser mais ampla, precisa ouvir mais gente do que simplesmente um processo restrito a uma casa ou a um grupo, por mais importantes que sejam, a um grupo de pessoas com mandato. É preciso abrir e oxigenar a participação popular neste sentido. Nós também reafirmamos o nosso compromisso com as investigações contra todos os atos de corrupção, mas dentro de um Estado de direito. Ninguém pode ser julgado e condenado por antecipação sem passar pelo Poder Judiciário. Não se pode fazer isso e nem se pode generalizar, porque quando se faz isso, se estabelece uma instabilidade que não interessa a absolutamente ninguém. Portanto, a nossa carta, ela vai no sentido de ser um compromisso com o Estado de direito, com o Estado democrático de direito. Nós não estamos discutindo aqui a pessoa, o governante, nós estamos discutindo o processo. O Brasil constrói uma democracia madura e ela não pode ser atropelada. Em seguida, e logo em seguida eu vou passar aos demais governadores que aqui estão, nós encaminhamos cinco pontos para a apreciação da presidente, apreciação posterior. Uma é a política abertura para novos financiamentos. Nós temos uma compreensão de que o Brasil precisa de ajustes, os Estados passam por ajustes e o governo federal também. E nós vamos apoiar os ajustes para que possamos ter uma simplificação na retomada do crescimento. E para isso nós precisamos ter acesso a financiamentos para investimentos. A região do Nordeste tem muita coisa sendo feita, mas precisa naturalmente de muitas outras coisas e nós temos consciência de que cada Estado que tem capacidade de endividamento, ele, numa federação, precisa ter acesso a isso. Mas essa discussão será feita após a apreciação do Congresso, da proposta de ajuste fiscal com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Cada Estado vai sentar porque cada Estado tem uma situação diferenciada. nós levamos também a nossa preocupação com relação à continuidade dos investimentos federais em andamento, particularmente em relação ao PAC e dentro do PAC, o Minha Casa Minha Vida, que gera muitos empregos. Tivemos, da parte da presidente, a definição de que não haverá solução de continuidade nesses investimentos, são investimentos prioritários. Evidentemente que o país passou por um processo de ajuste, fora do ajuste, por conta do atraso na aprovação da lei orçamentária, enfim, só agora que isso está começando a ser regularizado. Temos clareza e levamos para apreciação a questão da saúde, propomos claramente um financiamento adicional para a saúde, queremos que os novos leitos que existem nos Estados, eles sejam cadastrados emergencialmente, imediatamente pelo Ministério da Saúde, porque, na essência, quem está bancando isso, esse atendimento, seja numa urgência, seja numa UPA, seja num hospital qualquer, só a Paraíba abriu 1.044 novos leitos, todos eles bancados com recursos do Estado. Então, nós estamos nos acostando e propondo linhas adicionais de financiamento, ou seja, nós queremos, inclusive, que a questão das grandes fortunas entre em uma ampla discussão nacional, para que, a partir disso, nós possamos ter recursos para a saúde, para melhorar a saúde do povo brasileiro, particularmente na região do Nordeste. E também, nós nos oferecemos para colocar o Nordeste como um laboratório para a política do Sistema Único de Segurança Pública. Nós temos situações comuns, reconhecemos alguns programas que existem no governo federal, como o Programa de Combate ao Crack, como o outro programa do Brasil Mais Seguro, todos dentro do Brasil Mais Seguro, e queremos fazer algo mais concreto, em forma de uma ampla política pública que simbolize uma política pública nacional, que começasse pelo Nordeste. E, finalmente, o quinto ponto diz respeito à estiagem. O Nordeste hoje chove em alguns estados, chove em alguns municípios, mas não estamos conseguindo, não se está conseguindo acumular água. Ou seja, se você chover após a bacia, você não acumula água. E essa é uma realidade muito dura, porque o período de chuva está passando, e a cargo do ministro Mercadante, já a partir da próxima semana, o ministro já vem trabalhando nisso já há algum tempo, nós deveremos ter algumas respostas para o que foi levantado pelos estados junto ao Ministério da Integração. A presidenta, para concluir minha fala, ouviu, fez várias intervenções. O governo federal tem muitas obras estruturantes no Nordeste, particularmente na parte hídrica, em parceria com os estados, e a nossa preocupação e o nosso desejo é que essas obras tenham continuidade a partir da grande obra-mãe, que é a transposição do Rio São Francisco, que haverá de fazer com que toda a sua bacia estendida possa levar água para 70% do semiárido nordestino. Foi basicamente isso, a introdução, eu passo para algum governador. Fala tudo já. Vamos fazer o seguinte, vocês estão no limite do horário, então eu faço uma breve intervenção e depois os governadores podem, e eu também, responder perguntas eventuais de vocês. A presidenta, primeiro foi, quero reforçar, foi um diálogo de muita consistência, muito construtivo, de muito espírito público. A presidenta agradeceu essa carta que expressa a posição de todos os governadores do Nordeste, de solidariedade, de apoio, de defesa dos valores da democracia, do resultado das eleições, da pluralidade, da liberdade, mas fortalecer sobretudo a estabilidade institucional e democrática do país. Os governadores falaram da importância de desarmarmos espíritos, buscarmos entendimento, diálogo, racionalidade no debate político, que é o que o país precisa para enfrentar os seus desafios e avançar. A presidenta também se comprometeu em aprofundar a discussão sobre esses cinco pontos que os governadores apresentaram, que são pontos que ajudam a fortalecer o pacto federativo e que precisam ser refletidos. Alguns, evidentemente, nós não podíamos ainda responder, a não ser aprofundando a discussão dentro do governo e encaminhando também as demandas específicas dessa agenda em cada governo. A ideia da integração do Estado brasileiro, Forças Armadas, Polícia Federal, ABIN, Polícia Militar, Polícia Civil, trabalhando juntos pela segurança pública, nós fizemos isso na Copa, trabalhamos de forma integrada nas 12 capitais, avançar nessa direção parece que é um caminho muito promissor e o ministro da Justiça vai se debruçar junto com os governadores para avançarmos nessa agenda. Igualmente, em relação aos investimentos de infraestrutura hídrica do Nordeste, a transposição de São Francisco, que as grandes obras estruturantes em cada um dos Estados serão prioridade no orçamento, especialmente aquelas que podem ser entregues ainda em 2015 para aumentar a oferta de água. Mas existem políticas emergenciais, nós estamos com 8.207 carros-pipas do Exército, coordenados pelo Exército, trabalhando no Nordeste, temos quase um milhão de cisternas, nós temos hoje, temos o seguro safra, temos bolsa estiagem, temos um conjunto de políticas, estamos encaminhando agora 100 mil toneladas de milho para melhorar o abastecimento, mas todo esse conjunto de políticas precisa ser aprimorada, porque como a estiagem é muito prolongada, tem uma seca já de três anos, alguns centros urbanos estão sendo atingidos. Então nós precisamos de adutoras de engate rápido para melhorar o abastecimento dessas cidades e algumas outras iniciativas, inclusive os carros-pipas, terem adutoras, terem cisternas coletivas para abastecimento urbano e também uma reorientação dos poços que são perfurados para melhorar a oferta de água em áreas críticas. Então nós vamos trabalhar sobre esse plano emergencial. A presidenta deu muita ênfase também na questão da saúde, há uma concordância no diagnóstico, precisa de uma nova fonte de financiamento, foi proposto esse imposto sobre grandes heranças ou sobre grandes fortunas, enfim, de uma nova fonte de financiamento, o governo vai estudar essa possibilidade e os governadores deram muita ênfase nos governos que têm capacidade de financiamento, de poder contratar novos financiamentos, especialmente de organismos multilaterais, para poder, a contrapartida das parcerias com o governo federal e acelerar os investimentos. A presidenta, no entanto, na sua intervenção, ela deu muita ênfase da importância decisiva da aprovação do ajuste fiscal. O ajuste fiscal é que vai assegurar as condições financeiras e econômicas para o país retomar o crescimento, assegurar a estabilidade econômica e poder, inclusive, não só, porque esse é um compromisso do governo, honrar todos os projetos que estão em andamento, todos os contratos que foram firmados, mas nós avançarmos em novos projetos, em novos investimentos, em novas parcerias com os governos do Estado. Os governadores também, todos vão fazer diálogo com as suas respectivas bancadas nos Estados, vão discutir a agenda do Congresso Nacional, tanto a agenda específica dos governos como a agenda nacional do ajuste. Então, acho que houve uma grande convergência também nessa direção de buscar, todos eles também estão se empenhando nos ajustes específicos, Houve uma forte queda de receita no final do ano passado, início desse ano, e esse é um grande desafio, eu diria, de todos os entes federados. E, no entanto, o governo vai abrir já o diálogo através do Ministério do Emprejamento para nós irmos amadurecendo os novos projetos, avançarmos nessa possibilidade de financiamento, mas as definições mais importantes dependerão da decisão final do Congresso Nacional em relação ao ajuste fiscal. É ele que dará os parâmetros para que o governo federal possa avançar na definição de novos projetos de investimento nos Estados, parcerias e projetos estruturantes de desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Por último, acho que houve também um reconhecimento do quanto mudou o Nordeste ao longo desses últimos anos, com todo o conjunto de projetos de investimentos, importantes indústrias que se deslocaram, comércios, serviços, as políticas de infraestrutura, transporte, mobilidade, infraestrutura hídrica, e as políticas sociais que tiveram impacto muito forte no Nordeste, Bolsa Família, o salário mínimo, enfim, esse conjunto de políticas públicas que mudou a qualidade de vida, fortaleceu o mercado da região, e nós queremos ter continuidade nessa parceria exitosa do governo federal com os governadores de Estado. Está aberta a perguntas. Boa noite, ministro. Pelo que deu a entender da sua fala, todas essas demandas dos governadores estão vinculadas à aprovação do ajuste fiscal no Congresso? Isso é, os governadores vão ter que fazer esse trabalho de convencer suas bancadas a aprovar o ajuste fiscal para então essas demandas terem algum avanço dentro do governo? Outra pergunta em relação à indexação da dívida dos Estados. Queria saber se houve algum tipo de discussão a respeito disso e se isso também está vinculado à aprovação do ajuste ou se essa é uma demanda que não vai ser atendida? Olha, algumas demandas são imediatas e serão atendidas porque são emergenciais. Por exemplo, a seca, o impacto da seca em algumas cidades do Nordeste. Então, adutoras emergenciais, reorientação dos carros-pipas, esses programas de amenização, poços que são perfurados pela Codevasp, Denox, pela CPRM, que são poços profundos de maior produtividade, a eletrificação desses poços, quer dizer, a melhoria da oferta de água, isso é emergencial, nós já estamos fazendo e vamos acelerar essa agenda já a partir desta semana. O financiamento, o Ministério começa a dialogar, a discutir, mas dependerá ainda dessa definição do ajuste fiscal. O que ficou claro na reunião é que o ajuste fiscal é indispensável, é inadiável, interessa a todos e quanto mais rápido nós fizermos, mais espaço nós teremos para crescer, para investir e para aprofundar as parcerias. Sob indexadores da dívida, não foi discutido na reunião, mas eu posso adiantar a vocês que na próxima semana o ministro Levi estará no Senado Federal, o Senado vai discutir na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça, são as duas comissões de mérito para tratar dessa matéria, é a casa vocacionada para o Pacto Federativo e nós temos segurança que chegaremos a um entendimento em relação a esta matéria. E o ministro Joaquim Levi estará lá para debater com profundidade com os senadores na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas não foi discutida, esse item não foi tratado por ninguém na reunião. Ministro, deixa eu só deixar claro para a imprensa, esse item não foi colocado pelos governadores, porque este item, no formato que ele está, inclusive colocado pela imprensa e no Congresso, ele não é um item relevante para os governadores do Nordeste Brasileiro, porque esse item, ele impacta basicamente a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro e diferenciadamente cada Estado brasileiro, mas não é algo que nós consideramos relevante. Para nós é muito mais relevante discutir uma nova fonte de empréstimos, abertura de crédito para os Estados, ver a aprovação no Senado da República do comércio eletrônico, esse sim tem um impacto extraordinário para os governadores, eu diria, não só do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste do país, porque o ICMS hoje, do consumo de uma geladeira, de uma televisão que é consumida na Bahia, em Pernambuco, no Amazonas, quem fica com esse tributo é o Estado de São Paulo. E isso é muito mais relevante do ponto de vista da arrecadação do que esse debate está sendo feito sobre o indexador, que o perfil da dívida e o período de contratação das dívidas dos Estados do Nordeste, elas não têm rebatimento e não têm acolhimento com esse projeto que está no Congresso Nacional. Olha, isso aí é evidente que, primeiro, que nós demonstrando apoio, demonstramos apoio às reformas e ao ajuste fiscal, porque o país precisa entrar, é como se nós estivéssemos, no período de chuva, e estivéssemos avistando ao longe a possibilidade de um sol e um tempo melhor. Então, nós vamos trabalhar para passar o mais rapidamente possível esse período e, para isso, é necessário o ajuste fiscal e terá o apoio dos governadores do Nordeste. Mas nós acenamos que iniciar esse debate, o fluxo e o trâmite burocrático desses empréstimos, às vezes, leva um ano só em tramitação. E isso, portanto, poderia nós já começarmos essa tramitação desses empréstimos, já agora, o que provavelmente só ingressaria esses valores no ano que vem, e isso, evidente, atrelado à capacidade e ao perfil fiscal de cada Estado, que não é uniforme, cada Estado tem seu perfil e sua capacidade de endividamento. Reforçando, o que a presidenta disse é que as principais linhas de financiamento do país, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os financiamentos públicos, e muitos deles subsidiados, como o Plano de Sustentação do Investimento para a Indústria, o Pronaf para a Agricultura Familiar, o Plano Safra para a Agricultura, o financiamento da Minha Casa Minha Vida, tudo isso está mantido. O que o governo está fazendo é reduzir o subsídio, o impacto do Tesouro Nacional dessas linhas de financiamento. Há uma redução importante, porque isso faz parte do esforço de reequilíbrio das contas públicas. Os governadores deram destaque, em especial, a possibilidade de financiamento junto a organismos internacionais, Banco Mundial, o BID, o CAF e outras fontes de financiamento. E são financiamentos cuja tramitação é muito lenta, a contratação é muito lenta, os procedimentos são muito... Em geral, demoram pelo menos um ano, às vezes até dois anos, um ano e meio, para você ter liberação. Então, o que eles querem é dar início à tramitação dessas matérias, que, evidentemente, viria num cenário futuro, num cenário pós-ajuste. O que o governo insistiu, e todos compreenderam e pactuaram, é que o fundamental do ajuste econômico vai, naquilo que depende do Congresso, a parte do governo já está sendo feita, continuará sendo feita, o orçamento vai ser contingenciado, portanto, tem que eleger prioridades cada ministério, vai, sobretudo, até junho, que é o período de tramitação dessas duas medidas provisórias, a 645, a 664, a 665, que vão agora até 1º de junho, e tem também o projeto de exoneração da Folha, que nós esperamos que tramite em paralelo e dentro desse prazo. Então, o ajuste fiscal, ele é o alicerce de uma nova etapa. Ele é a condição, era uma condição necessária, indispensável, para que a gente possa ter os parâmetros fiscais que vão orientar as novas parcerias com os estados e municípios brasileiros. Ministro Mercadante, boa noite. Basicamente, é sobre essa questão do financiamento. Os dois principais bancos públicos que atuam lá muito fortemente são o BNDES e o Banco do Nordeste. O BNDES, historicamente, veste não mais que 12% do Nordeste, e o BNDB deixou de atuar, desde as políticas anticíclicas, nos grandes projetos. Com referência, é BNDES e Banco do Nordeste. Vai mudar alguma coisa ou vai continuar nesse padrâmetro, ou só vai mudar depois que o ajuste fiscal for aprovado? Objetivamente, assim? Explicar, primeiro, que o Banco do Brasil tem uma série de projetos importantes para o Nordeste, a Caixa Econômica Federal, o Minha Casa Minha Vida está presente em todo o Nordeste brasileiro, e os projetos, todos esses projetos que nós estamos falando, muitas vezes têm financiamento. Só do BNDES nós temos hoje 12 bilhões de reais de financiamento para o Nordeste. Metade desse recurso já liberado, a outra metade em processo de liberação. Então, só do BNDES para os governos estaduais que estavam aqui, nem todos, é diferenciada a situação, tem alguns governos que têm muita força esse financiamento, outras, o que tem é uma sobra de... é um pequeno pedaço, mas metade desses 12 bilhões ainda está para ser liberado. Então, há linhas de financiamento direto, BNDES e governos, e outros projetos poderão ser apresentados. O que nós destacamos é que o subsídio está sendo reduzido fortemente no BNDES, faz parte do esforço fiscal. Isso vale para todas as linhas do BNDES. Banco do Brasil e Caixa. Ministro, o senhor falou... Boa noite. O senhor falou que o ministro Levi vai ao Congresso na terça-feira. Pode haver alguma alternativa, alguma solução com relação à rolagem das dívidas por parte do governo até terça-feira, que substitua o projeto? Posso fazer todas de uma vez? Aí o senhor responde. Pode. O presidente do Senado e o Congresso, de modo geral, está firme na aprovação, diz que aprova, diz que quer votar o mais rápido possível o projeto, e fala, inclusive, até no veto, já lá para frente. E o presidente do Senado insistiu muito nessa questão do ajuste fiscal, disse que... Por que o governo, já que o ajuste fiscal é tão importante, esse projeto tem um impacto de 3 bilhões, aproximadamente? Então, por que o governo não pensa em fazer um ajuste? Voltou a falar na questão dos ministérios, uma redução dos ministérios, e uma revisão nos contratos. E uma última pergunta, rapidinho. Se a lei foi sancionada no dia 25 de novembro, que é o que consta de lá para cá, houve uma mudança muito rápida de entendimento do governo, de postura do governo, já que a lei foi sancionada, chegou a ser sancionada. Primeiro, como eu disse, nós, a disposição do governo é buscar um entendimento em relação a essa matéria. As duas cidades que são fortemente impactadas, mais ou menos 80%, quase, diria, 70% dos recursos que envolvem essa discussão é a cidade do Rio de Janeiro e, especialmente, a cidade de São Paulo. O impacto nos outros municípios e governos de Estado é pequeno, não é relevante, como já foi dito aqui nessa mesa. Então, é basicamente um problema da cidade de São Paulo, especialmente da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro. Não é um tema federativo que atinge os 27 estados da federação, 5.500 municípios. Ela está muito concentrada na cidade de São Paulo e Rio. De qualquer forma, é um tema relevante. É um tema que merece ser tratado. A lei, ela era autorizativa, ela não definiu data para ser regulamentada. Ela autorizava o Ministério da Fazenda a regulamentar no futuro o tratamento dessa matéria. Nós todos sabemos que o momento fiscal é o momento que está exigindo corte de despesas, redução de desonerações fiscais, melhoria na arrecadação. E por isso, esse é um tema, vocês viram, o Brasil manteve grau de investimento em uma importante agência de risco, mas tudo isso está diretamente associado à confiança do país, à atração de investimento, ao ajuste fiscal, ao reequilíbrio das contas públicas. Por isso, esse é um tema que tem que ser tratado dentro desse contexto. O que o ministro pretende discutir, inclusive no âmbito do Senado Federal, é uma pauta mais ampla. Por exemplo, a convalidação do ICMS, que é um tema que hoje coloca no Nordeste uma preocupação muito grande com os investimentos que foram dados e foram feitos, que precisam ser convalidados porque colocam em risco já empresas que atuam lá. Então, se pretende fazer uma discussão mais ampla sobre o Pacto Federativo, inclusive sobre o indexador de dívida. O Congresso tem total, o Senado, que eu acho que é a grande casa que trata do Pacto Federativo, acho que nós saberemos encontrar um entendimento nessa matéria, essa é a nossa expectativa. E é o que eu sinto dos prefeitos que estão mais diretamente afins a esse tema e são mais diretamente atingidos por essa agenda. Em relação a ministérios, eu vou repetir o que eu já disse outras vezes aqui. O que realmente tem impacto no orçamento é o corte do custeio, e nós estamos fazendo, nós estamos despendendo hoje 1,18 avos da verba de livre provimento, daquilo que a verba discricionária do orçamento, onde o governo tem liberdade para gastar, nós estamos gastando apenas 1,18 avos do que estava programado. O orçamento acabou de ser aprovado, vai ser sancionado e vai ser contingenciado. O governo vai contingenciar todas as áreas do governo e vai fazer um grande esforço no gasto. Dois terços do ajuste fiscal é corte de gasto. Dois terços do ajuste fiscal é corte de gasto. Um terço é redução de desonerações fiscais. Nós não criamos nenhum imposto novo. A CID já existia, o IOF voltou a ser o que era, o PIS com fins de produtos importados voltou a ser o que era, e a desoneração da folha, você está reduzindo um pouco, permitindo que as empresas voltem ao regime anterior, se não forem beneficiadas por essa redução. Mas a maioria das empresas continuarão no regime de folha de pagamento da nossa visão. Então, esse é o esforço do ajuste fiscal. É isso que está sendo construído. Você, por exemplo, vamos pegar o Ministério da Cultura, que um dia foi do MEC, era o Ministério da Educação e Cultura. Vamos supor que a gente, então, acabe com o Ministério da Cultura. Todas as atividades do Ministério da Cultura vão ter que continuar. A Funarte vai ter que continuar, todo o setor de audiovisual, todo o apoio ao teatro, à música, ao cinema, etc. Essa estrutura operativa permanecerá, mesmo que seja dentro do MEC. O que você realmente corta? Você corta o cargo de ministro e algumas funções associadas à condição de ministro. Isso não resolve o problema fiscal do país. O que resolve o problema fiscal do país é o contingenciamento dos recursos. E nós não estamos trabalhando apenas nos recursos discricionários. O governo está trabalhando também os recursos obrigatórios, as despesas obrigatórias. Quando nós estamos falando em pensão por morte, nós estamos falando só de pensões, o país paga 25 bilhões de reais por ano. Nós gastamos só de pensão por morte 2,7% do PIB. A Coreia gasta 0,2%. Nós analisamos 134 países, o Brasil é um ponto fora da curva. Nós perdemos o controle de uma política social fundamental, que tem que ser mantida, mas que tem que ser revista. Não pode uma pessoa que está doente pagar um mês pelo teto da Previdência, casa ali na hora com qualquer outra pessoa que vai receber o resto da vida a pensão, como está acontecendo hoje. Essas coisas têm que ser revistas. Então, nós estamos buscando organizar. Segura o desemprego, nós estamos gastando 40 bilhões de reais por ano, com a menor taxa de desemprego da história do país, e 74% desses recursos vão para o primeiro emprego. Há uma distorção num programa necessário, fundamental, que nós precisamos corrigir. Então, o abono salarial, por que para ganhar o décimo terceiro, você tem que trabalhar o ano inteiro, e o abono, você trabalha um mês e recebe o abono, que equivale a um décimo quarto salário? Nós estamos dizendo que vai ser igual ao décimo terceiro. Então, nós estamos... Isso, sim, tem impacto relevante. O seguro-defeso, hoje, são 2 bilhões de reais. 5% do seguro-desemprego, hoje, é o seguro-defeso. Hoje, eu vi governadores dizendo que tem cidade que todo mundo virou pescador, porque não tem controle no cadastro. Então, nós estamos revendo despesas obrigatórias também. Por isso, a questão do ajuste fiscal não se resolve pelo número de ministérios, porque as funções continuarão existindo. Quando nós tiramos do Ministério do Transporte a Secretaria de Aviação Civil para cuidar dos aeroportos, nós demos visibilidade e avançamos nos aeroportos. Mas, mesmo que esse ministério voltasse para dentro do Ministério do Transporte, tudo o que envolve aeroportos vai continuar existindo. Por isso que a economia verdadeira de recursos vai muito além disso, é gastar menos e gastar melhor o dinheiro público, eleger prioridades, ter rigor na despesa. Os governadores estão saindo porque eles têm voo para os seus estados. O que é? Vai, a última aí. Todos os restos a pagar foram bloqueados. Todos os projetos associados aos restos a pagar foram bloqueados, estão sendo revistos e terão... Cada ministério tem que rever, reanalisar os projetos antes de voltar a pedir a liberação. E será feito dentro das prioridades que o governo estabelecer, nos limites que vão ser dados pelos orçamentos contingenciados. Portanto, o governo vai ter muito rigor na liberação de qualquer novo projeto. A prioridade é pagar e respeitar todos os contratos já feitos. E contratos novos só serão feitos na disponibilidade que nós vamos ter no futuro. E tudo isso depende, basicamente, do ajuste fiscal. Está bom? Eu acho que ela fará no momento oportuno. Eu acho que ela está debruçada sob essa agenda. Foram fatos não previstos na programação do governo. E ela fará a nomeação o mais breve possível. Mas aí é com ela essa pauta, não é comigo. Estou aonde eu estou. Diga. Todos os governadores se comprometeram, como foi dito aqui, com as suas bancadas, de ajudar no ajuste fiscal. Vão fazer reuniões específicas com a bancada dos seus estados e depois uma reunião do Nordeste. Sobre a Carta, que os governadores entregaram ao presidente com apoio a ela. E a presidente falou sobre a Carta, sobre o apoio da Carta? Agradeceu. Achou que é um gesto muito importante, um gesto de solidariedade, de apoio, recomendando desarmar espíritos, estabelecer pontes, dialogar e ter um debate racional no país. Ela agradeceu e acho que foi um gesto muito forte, muito importante. Eu diria que o aspecto mais relevante da reunião foi a atitude de todos os governadores do Nordeste trazendo esse gesto de solidariedade e apoio à presidenta. Ministro, por gentileza, uma outra questão que os governadores pretendem fazer nessa mobilização aqui em Brasília, tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal, é pedir uma manifestação final ao Supremo sobre a lei dos royalties, que está parada lá para uma decisão liminar. Qual é a posição do governo sobre isso? Não, esse tema não foi tratado na reunião. Sim, mas a defesa... Sim, mas não foi tratado. Eu estou aqui para falar da reunião. Vamos centrar naquilo que aconteceu hoje. Está bom, gente? Obrigado. Ministro, o senhor falou que ele só falou que o Estado deixou esse problema, mas lá no Congresso... Qual o problema? O problema da dívida, mas no Congresso... Não, eu não disse que não tem. Eu disse que 70% dessa pauta é o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo. E que tem outros municípios com valor bem menor e alguns estados com impacto bem menor. Quer dizer, onde tem relevância o tema, que é um tema absolutamente relevante, é para o município de São Paulo, em primeiro lugar, e depois o município do Rio de Janeiro. Os outros entes federados que são atingidos têm uma... Por isso que eles disseram que para o Nordeste não é um tema relevante, não é um tema decisivo. É um tema que atinge alguns estados, mas de parcela 30% de tudo o resto da indexação são todos os outros que estão envolvendo. Deve ser um. Os outros municípios e alguns poucos estados. Uma pequena parcela. Não tem a política de presença do Senado? Não, não. É uma demanda federativa, especialmente desses estados, que são alguns estados que têm algum impacto, mas especialmente a cidade do Rio, a cidade de São Paulo e alguns outros municípios, de forma bem mais atenuada, que foram dois anos de discussão no Congresso. Então, foi aprovado no final do ano, foi autorizado o governo a regulamentar essa matéria do Ministério da Fazenda. O governo considera que esse é um momento de ajuste fiscal, que a prioridade deve ser essa. Isso tem que ser feito com muito cuidado para que a gente possa todos contribuir para o esforço fiscal que o país está fazendo. Mas é um tema que o governo entende que haverá entendimento junto com os entes federados, especialmente aqueles que estão mais diretamente afetados. E é esse diálogo que o Senado pode ajudar a construir e ajudar a acordar. O Senado hoje não votou e abriu a discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, na CCJ, vai acolher a argumentação do Ministro da Fazenda na próxima terça-feira. E eu espero que, através do debate da transparência, se chegue ao entendimento que é o melhor caminho para a República. O que eu entendi, senhor? Está bom, gente. Obrigado. Obrigado, viu?